Música Bem vindos a mais uma do Préspecial No programa de hoje eu trouxe Grandes Aventuras do Tex O primeiro volume da segunda temporada Que traz a história As Colinas do Silks Do Claudio Nisi com Vicenzo Monte Essa história, bem, pela primeira coleção A gente está na segunda temporada De uma série, de uma coleção, na verdade Que a Mythos criou, obviamente com pretensões comerciais Mas não sei se ela acreditava que ia durar tantas edições Pelo que eu lembro bem, no início Ela não ia ter 12 encadernados Ia pegar histórias clássicas do personagem Ou histórias bem emblemáticas do personagem De vários períodos da vida editorial dele E encadernar capa dura com, na maioria dos casos Um texto inicial Esse aqui vem um texto do Jules Schneider Para comentar, desenvolver um pouco mais sobre o contexto Mas a Mythos não acreditava que a Mythos Acreditava que isso fosse ir tão para frente Até porque a gente tinha várias coleções Texouro, Texplatino Tudo ainda naquele formato de banca Mas a gente está fazendo um momento A gente está passando por um momento de transição As bancas são cada vez mais Uma nostalgia do passado Elas existem ainda Várias cidades maiores Aqui em Campinas tem uma banca muito boa Que fica no centro A gente tem em São Paulo Algumas bancas E várias partes do Brasil Mas a gente sabe como isso Como essa forma de compra Está ficando em segundo plano Até porque a distribuição está cada vez pior E se a gente sai desse núcleo Rio, São Paulo, Minas Gerais Nossa, é cada vez mais difícil Para chegar nesses outros estados É um péssimo problema de distribuição Que a gente tem no Brasil O Brasil é grande, obviamente Tem toda a questão de logística Mas funcionava antes E de repente Ou de uns tempos para cá Isso foi decaindo bastante Até que está praticamente inviável Muitas das vendas acabam ocorrendo na internet E esse tipo de formato Que vem Se a gente for ver A partir da Salvat Lá em 2012 Com a grande lombada Que vai fazer um desenho Vem fazendo sucesso E Colinas Ou as grandes aventuras do Tex Acaba ganhando uma segunda temporada Também nessa onda De você zerar E começar do número 1 de novo Talvez para trazer novos leitores O que é besteira A gente pode ler qualquer uma dessas edições Não tem por que fazer lombada O leitor Ele não precisa necessariamente Fazer uma lombada Para ter a história bonitinha Porque cada história é completa E são histórias Em sua maioria Bem Quem gosta do Tex Gosta de todas Mas Eu estou conhecendo o personagem Através de Várias janelas Que estão se abrindo E estou curtindo Em vários momentos Essa aqui do Claudio Nise Ela foi publicada Entre as edições 480 e 482 Entre outubro e dezembro Do ano 2000 Aqui no Brasil Ela chegou em 2002 Na mensal Entre a número 396 e 398 Lembrando aqui Que no Brasil Por causa dos rumos editoriais As edições mensais Elas têm Um 100 números de diferença Para as edições italianas Eu não vou tentar explicar O porquê Eu até sabia Sabia o porquê Mas vai ver Salão do Tex O podcast do Salão do Tex Vai ouvir Os vídeos Principalmente do Jefferson Lá do Cangaceiro HQ Ele explica muito bem Qual a trajetória do Tex E vai explicar Por que Essa defasagem Mas enfim Foi publicada aqui no Brasil Depois Em 2015 Na Tex Ouro 77 A história também Foi publicada Ou seja Os leitores de Tex Já conhecem Então essa serve Ou tanto para um Um velho fã Que quer num formato Um pouco mais Um pouco melhor É capa Capa dura Ela está no formato italiano Não no formatinho Que a gente tinha até o momento Mas para novos leitores E é uma história bacana É uma história bem legal Ela vai ter Mais ou menos Ela vai remeter A uma outra história Mais antiga Que foi Se chama Aqui o Júlio Schneider Chega a comentar Uma história de 1990 Entre a 296 E a 272 Foi publicada Na Tex Ouro Número 36 Que chama Sequestro das Colinas do Vento E bem Essa O que que acontece Essas Colinas do Vento É uma região Nos Estados Unidos Lá no Centro Norte Dos Estados Unidos Que é uma reserva indígena Uma reserva silks Principalmente Que Bem Depois de vários Vários conflitos Inclusive Sabendo que lá Tem Tem ouro Houve um acordo Entre Os chefes Principalmente O chefe Nuvem Branca Que é apresentado aqui E o governo Estadunidense Para que aquele local Fosse reservado Fosse uma reserva indígena E nenhum branco Pudesse entrar lá Bem A gente tem Todos os conflitos E agora Fazendo um paralelo Com a história Dos Estados Unidos A gente tem Todos os conflitos Da guerra civil Estadunidense Que Bem Foi Cara Fazer essa Guerra Então Mesmo Tanto o Sul Que perdeu Quanto o Norte Que ganhou a guerra Ambos Os lados Que formam Um país só Sofreram bastante Economicamente E aí nessa Perda econômica A gente vê Os acordos Que foram feitos Com várias Etnias indígenas Sendo jogados Rasgados E jogados Embora O que vai Acarretar Em novas guerras Indígenas Bem Essas novas guerras Indígenas Com foco Em pegar Essas Montanhas de ouro Essas montanhas De algum Minério Carvão Para Enriquecer Obviamente É sempre isso É sempre a ganância Do invasor Europeu Branco Em cima Dos povos Originários Que vão Perdendo espaço Vão Vão Perdendo Território Vão Sendo Massacrados Tanto Em guerras Quanto Massacrados Por doenças Ou Pela sua Pela destruição Do seu Habitat Pela destruição Da sua Forma De alimentação Putz São tantas Formas Que os Europeus Que chegaram Na América Fizeram Para destruir E continuam Fazendo Para destruir Esses povos Originários Que ainda Resistem Não só Nos Estados Unidos Como Na América Inteira Brasil Inclusive Que é Não dá nem Para enumerar Aqui E nesse caso A gente tem Uma história Muito Parecida Com o que A gente vive Atualmente O que Que aconteceu O Tex Ele é chamado Pelo Nomem Branca Para tentar Evitar Que ocorra Uma guerra Porque o Homem Branco Está invadindo O território Indígena O que Que são São garimpeiros Que estão Entrando Nos rios Dentro Dessa Reserva Indígena E estão Fazendo A sua Garimpagem E ainda Nem mostrou O garimpo No tipo Que a gente Vê aqui No Brasil Na Amazônia Desse pessoal Que entra Em terra Que não deve Para destruir Completamente Ainda Não mostra Essa total Destruição Mas ainda Assim É uma invasão E aí Isso está Gerando conflito Conflito Com os povos Que vivem lá E esse Pessoal Que Sabe Que é proibido Entrar Nessas Nessas reservas Mas aí vem A sacada Muito atual Se a gente Tem Uma proibição Uma legislação Que proíbe Alguma coisa Mas a gente Tem um governante Que não quer Nem saber Disso E que inclusive Tem várias falas De forma Pública Falando que Ah não Índio Não sabe o que Quer Índio Não é nem Cidadão E blá 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 E fica falando Isso Essas terras Tem que ser Mesmo destruídas O índio Já tem Muita terra A gente Não pode Deixar tudo Pra ele Enfim A gente Ouve isso Várias e várias Vezes De várias Pessoas Quando essas Pessoas Têm um poder Político Isso dá um Resguardo Pra toda A cambada De gente Que quer entrar Pra matar E destruir Completamente A gente A gente Vê isso Com o O modelo Agro Que a gente Tem Principalmente As grandes As grandes Indústrias De grãos Que está Destruindo Florestas Indústrias De tirar De madeira Que vão Destruir florestas Pra tirar essa madeira E especificamente Os garimpeiros Que entram Em terras Que eles não Devem entrar Pra destruir Completamente Os rios E consequentemente As populações Tanto humanas Quanto de fauna E de flora Puta É tão igual O que está acontecendo No Brasil E que ocorre Em várias partes Da América Principalmente Que Essa Essa história Conversava Comigo Conversa Com a gente Na nossa atualidade Outra coisa Que ocorre O Tex Ele tenta fazer Um meio termo Evitar que ocorra A guerra Ele sabe Que está errado Essa invasão Mas ele não tem Muito Como evitar Que a guerra Ocorra E aí ele vai Tentar os militares Militares Que são Não são homogêneos A gente tem Vários tipos De militares E ele vai enfrentar Justamente Aquele militar Que não quer nem saber Aquele militar Que acha Que Índio Não é gente E tem que ser morto Porque são Porque são Bárbaros São Os focinhos Vermelhos São Pessoas Que estão Atrapalhando O avanço Da sociedade São pessoas Que se forem Massacradas Vão Garantir Medalhas Para ele Putz É É bizarro As coisas que acontecem Nessa história E olha só um pouco Da arte Esse é o grande Soldado Que só pensa Em massacrar Os indígenas Não se importando Com vidas Com as vidas Que estão sendo Estão sendo Destruídas Eles são Aparecem São militares Arrogantes Xenófobos É O pior Exemplo De inteligência Militar Que a gente Encontra Não tem só isso A gente tem Outros militares Que sabem Que Que são Humanos Que existe Humanidade Neles Como existe Existe essa Classe Os militares Como eu disse Eles não são homogêneos Existe uma Banda podre Que talvez Tenha crescido Cada vez mais Principalmente Nesses Últimos anos Vai Quatro Cinco Últimos anos Uma banda podre Que é Tem uma Herança Da destruição Aqui no Brasil Especificamente Desde Da ditadura Militar Que não foram Eliminados E continuaram Sabe aquela coisa O ovo da serpente Enfim Esses militares Que não foram eliminados Quando deveriam E não responderam Aos crimes Que eles cometeram Agora Eles estão Botando as asinhas De fora Novamente Ou Recentemente Enfim Enfim Enquanto existem sim Militares Que fazem O seu papel O serviço Militar Existe Tem uma função Embora Eu tenha várias Críticas Com a Atuação Dessa 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 classe Dessa classe social Que a gente tem No Brasil E no mundo inteiro Enfim E aqui a gente vai Acompanhar justamente Um capitão Um dos piores Eu não lembro se é capitão Ou general Mas um dos piores Tipos de pessoa Que podia trabalhar Nessa instituição E algumas outras Que tentam Tentam ser um pouco melhores Mas às vezes Dentro da hierarquia Elas não tem muita Muita ação Enfim É bem interessante Ao mesmo tempo Grupos dentro dos Seelks também Existe uma Uma diferença Um grupo mais violento Que quer vingança Outro grupo Que Tenta evitar O conflito E é É uma história Sobre isso É uma história Sobre o governo Que está garantindo A flexibilização Da exploração Desse Desse minério Apesar Da existência De contratos Apesar Da existência De pessoas Que vivem Nessa região Foi bem legal Na verdade Esse Colinas dos Seelks Ele é uma história Muito política É uma história Muito de O Texas Indo de um lado Para o outro Tentando resolver A situação Sem entrar Em conflitos diretos Tem uma ou outra Batalha Mas o ponto principal É o lado De diplomacia Gostei bastante Eu não curti muito Os desenhos Do Vicenzo Monte Se não me engano Foi uma das últimas histórias Que ele escreveu Na verdade está Está aqui O Schneider Ele comenta Mas eu achei Os Quando Principalmente Quando pega O rosto Dos personagens Ele é muito Marcado E isso me incomodou Um pouco Não atrapalha A leitura Obviamente Mas isso me incomodou Um pouco Eu gosto De um traço Mais limpo Menos Menos Carrancudo Que é o que a gente tem Aqui Nessa Nessa história Bem Quando a gente vê Outros personagens Eles tem um traço Um pouco mais Um pouco mais limpo Enfim Esse foi As Coríntias dos Filks Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope do Press Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Pressogá Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e o Rafael A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevista Tem listas São episódios atemporais E são bem divertidos De se ouvir Vocês podem ouvir A qualquer momento Procurem o Spotify Anchorage Que vocês vão Bem Vai ser legal Outra coisa que a gente tem É o link da Amazon Tem um link aqui embaixo Para a Amazon E qualquer compra Que vocês fizerem na Amazon Através desse link Quer dizer Vocês clicam lá Vai abrir a página da Amazon E aí vocês compram Comprem qualquer coisa Principalmente televisões Apartamentos Quem sabe Não sei se tem apartamento Acho que não Mas Qualquer Qualquer compra Feita através desse link Ajuda muito A tentar A vir um dinheiro Para o canal Para tentar trazer Sempre coisas novas Sempre quadrinhos novos Para a gente discutir aqui Enfim Vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos novos